Fala, tchutchucos e tchutchucas! Parece tchutchuco mais uma vez aqui neste canal, trazendo para vocês hoje mais um vídeo. E hoje, um vídeo super legal, super diferente, que eu quero falar sobre os momentos de emoção. Quem é que não gosta de sentir emoção, não é verdade? Aquele momento em que a gente arrepia a nossa pele, e que escorre uma lágrima do nosso olho, por coisas boas que nos acontecem. Eu separei para vocês vídeozinhos de crianças, de alguns amigos e pessoas que eu fiz trabalho para eles, e que acabaram me emocionando com esse retorno, que às vezes dá um certo trabalhinho, mas às vezes não dá tanto trabalho também, não é? E que faz uma diferença gigante na vida da gente. Dá uma olhadinha. Esse primeiro vídeo é o da Luísa. Eu fiz a festa dela, foi muito legal, muito divertido. E eu estava no começo da bandinha do Streamericotrick, que eu estava cantando... Eee, neném, Streamericotrick é o que você tem! E aí, essa musiquinha ficou gravada na cabeça dela, e a gente tem a bandinha, que é a Streamericotrick. Eu vou deixar aqui na descrição também alguns links dos nossos vídeos da banda da Streamericotrick, para vocês acompanharem também. Está aqui no meu canal. Se vocês procurarem aí, Streamericotrick, vocês vão encontrar todas as nossas músicas, o show completo. É muito legal também. Dá uma olhadinha no vídeo da Luísa. Olha que amor, que gracinha, como é gostoso receber esse retorno das pessoas. É, neném, se quer me tocar aqui, é que você tem! É, neném, se quer me tocar aqui, é que você tem! Olha isso, pessoal! Olha que coisa mais linda do mundo! Você, é... Muito bem, se o cara já é um artista famoso, deve ser normal isso, mas... Tchutchuco, um relis mortal, fiz uma música, e eu vejo hoje a criança cantando essa música. Ah, isso para mim é um presente de Deus! Obrigado, Luísa! Um grande beijo, minha amiga! Eita, que legal! Que gostoso ter te conhecido, tá? Um beijo muito especial para você! Esse outro vídeo é da filha de um amigo, que é um grande parceiro. A gente trabalhou junto muito tempo. Ele é o mágico, o mágico Juca. Um cara, um artista incrível, de muitas habilidades, uma personalidade também maravilhosa, uma pessoa que eu amo muito de coração, que é o meu irmãozão que a vida me deu. Foi um grande parceiro durante muito tempo, depois a gente se separou por alguns motivos aí. Mas daí, hoje ele tem três filhos, e uma das filhas dele é a Alice. Acompanha os meus vídeos! Um beijo, Alice, para você! Muito especial! E ela mandou esse videozinho curto aí, que é também muito legal. Um dia eu estava até meio pensativo, assim, da vida. E veio esse vídeo, que foi uma coisa que me deu um up, assim, e me deixou muito feliz. Acompanha aí! Tchutchu, que eu gosto muito de você! Que bonita! Eu quero que você venha no meu próximo aniversário! Oi, Alice! Sua linda! Obrigado, 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 obrigado por essa homenagem, viu? Eu também quero ir na sua festa, viu? Eu quero comer bolo, salgados e tudo mais. E aí me chama que eu vou com o maior prazer, tá bom? Um grande beijo para você, sua linda! Esse terceiro vídeo é do Vitor. Ele teve um evento aí no final de semana, acho que foi a época do Dia das Crianças. E aí ele fez, na próxima semana, um trabalho escolar, e ele escolheu fazer o trabalho sobre o Palhaço Tchutchuco. E ele fez o desenho, ele estava conversando ali com a mamãe dele, e olha que gracinha, gente! Vitor, o que você está fazendo? Estou fazendo os finais de semana com o Tchutchuco e eu. Você e o Palhaço Tchutchuco? É! Cadê o Palhaço Tchutchuco? Que? Ele aí, com essa gravata de macarrão? É! Ficou legal! Essa cor é a roupa dele? É! Você lembra? Qual é a cor da roupa dele? É assim, mas o palito é... É azul marinho. O palito é azul marinho? Mas eu acho... E o que ele tem na cabeça? Chapileu. Fazer o chapileu. Fazer o chapileu? É! Fazer o chapileu dele, ó! Ô, Vitor, você é uma figura, cara! Viram? Não é fofo demais, gente? Não é muito... Muito lindo isso? Eu acho isso maravilhoso. Isso é encantador. Deixa a gente muito feliz com essas homenagens. E esse outro vídeo foi um evento que eu fiz numa escolinha. Aí, fui perguntar pras crianças o que eles acharam. A professora tava ali também. Acompanhe aí o depoimento geral de várias crianças. Fala seu nome! É o Lábio. É... É... Você gostou do Palácio Tchutchuco? Sim! O que você mais gostou? Eu gostei da... Sutiã Tchutchuco. Ah, é? Você gostou do Palácio Tchutchuco? Quem gostou do Palácio Tchutchuco? Levanta a mão! Eu! 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 Quem quer falar? Quer falar? Você gostou do show? Foi legal, não foi? É... Mãe, foi muito legal que eu gostei da máquina que espia água. Tá bom, obrigado, pessoal! Tchau pra vocês! Tchau! É muito fofo. Essas crianças, elas são lindas, são maravilhosas. A energia que eles têm e essa sinceridade, essa verdade e espontaneidade é algo que me impressiona e me fascina muito. Minha filha também, Liz Paio, um dia eu estava folheando o caderno dela e encontrei... Vou deixar aqui no card, aqui nos cards, o vídeo que eu fiz, pra vocês acompanharem também, porque estamos nesse clima de emoção e de homenagem. Eu fiz um videozinho sobre aquela imagem que eu encontrei no caderno dela, que ela fez o desenho do Palácio Tchutchuco. Foi muito bonito também naquele dia, foi um presente pra mim, muito especial. Filha, papai te ama também, muito, muito, muito. E obrigado por ter feito essa homenagem ao papai. Pode ser muito simples pra vocês, mas pra gente, que é artista, saber que tem alguém do outro lado acompanhando o nosso trabalho é muito gratificante e muito emocionante. E eu só queria agradecer a cada um de vocês e até fazer um convite. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu WhatsApp. Se você tiver algum vídeo do seu filho falando sobre os vídeos do Tchutchuco, falando alguma coisa do Tchutchuco, querendo dar alguma sugestão pra gente fazer um vídeo também, pode gravar esse vídeo. Melhor gravar com o celular, assim, na posição horizontal, deitado, porque daí fica muito mais fácil pra gente colocar no YouTube, fazer a edição. Aí você manda pro meu WhatsApp, coloca o nome da criança, a idade, dê algumas informações. Eu posso perguntar algumas coisas também depois, a gente vai se comunicando, que daí futuramente eu vou recolher um pouco de material e vou fazer um novo vídeo também dessas histórias aí, postando videozinhos de vocês, tá bom? Em princípio era isso. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Aproveite, deixe um curtir, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra que a gente sempre se encontre aqui com vídeos bacanas pra gente se divertir, beleza? Se você ainda não é um Tchutchuco, se você ainda não é uma Tchutchuca, clique agora mesmo nesse botão aí, inscrever-se e vencer um Tchutchuco, vencer uma Tchutchuca, beleza? E tem a musiquinha, né? Se você gostar de sorrir, se inscreva no canal que a gente vai se divertir! Se você gostar de sorrir, se inscreva no canal que a gente vai se divertir! Muito legal, pessoal! Muito obrigado! Esse foi o vídeo aí em homenagem a essas crianças, Luísa, Alice, Vitor, minha filha Liz, todas essas crianças da escola e muitas outras crianças também, tem vários depoimentos depoimentos escritos de mães, crianças, falando que gostaram do meu trabalho, então a cada um de vocês que já tiveram a oportunidade, que nós já tivemos a oportunidade de nos cruzarmos nessa vida, o meu grande beijo, um carinho muito especial e a gente se vê já no próximo vídeo! Tchau! Tchau, Tchutchuco! Tchau, Tchutchuco! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma